Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Os capítulos de ontem e de hoje falam de lepra e de mofo. Então, ontem nós falamos de lepra e hoje, baseados em Levítico capítulo 14, nós falaremos sobre o mofo. Hoje em dia, amigo ouvinte, existem recomendações que podem ajudar contra os ataques do mofo e os consequentes problemas alérgicos, tipo manter as janelas da casa fechadas durante a noite, daí, ao invés de deixá-las abertas, usar, se possível, um ar-condicionado que pode limpar, resfriar e reduzir a umidade do ar, deixar as janelas abertas durante o dia para receber a luz do sol, quando estiver viajando manter as janelas do carro fechadas, no período da tarde deixar o sol entrar dentro de casa e no carro para arejar bem, evitar estender a roupa em ambiente talvez inadequado, fazer o uso correto das medicações prescritas pelo seu médico e também consultar-se regularmente. Agora, me diz uma coisa, como é que aquele povão da nossa leitura bíblica de hoje, dois milhões de pessoas vivendo no deserto em condições primitivas iriam pôr essas recomendações em prática? Aí é onde a gente entende as recomendações que Deus dava. Para nós hoje, no mundo moderno, as recomendações que dão mais certo são essas que eu falei no começo do programa aqui para você hoje. Mas, para aquele povo, nas condições em que eles se encontravam, é do jeito que você vê em Levítico capítulos 13 e 14 mesmo. Mas, o que a gente vê é que Deus sempre está preocupado, até com os nossos mínimos detalhes do nosso bem-estar e da nossa saúde. Então, quando ele diz algo, pode crer, é para o nosso bem, tá certo? Não deixe de ler hoje Levítico 14 para o seu bem. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.